Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, espero que estejam todas e todos bem. E nesse vídeo, que eu estou gravando a partir de alguns questionamentos feitos no fórum, eu vou tentar falar um pouco sobre mapas de normais, alguns problemas e como corrigi-los. Os mapas de normais, para a gente lembrar, são texturas que são geralmente utilizadas para a gente aplicar a modelos em uma resolução um pouco mais baixa, para dar a eles uma sensação de mais volume ou de mais densidade de vértices. Explicando melhor aqui, visualmente, nós temos aqui esse modelo, que é o resultado da retopologia do Sonic. Esse modelo aqui, ele tem 6.340 vértices, basicamente. É um modelo de densidade média e que eu gostaria de atribuir a eles uma densidade, ou uma sensação de como se ele tivesse sido esculpido. E para isso, o que eu fiz foi duplicar esse objeto via Shift-D. E com esse objeto duplicado, eu criei alguns materiais, alguns modificadores para ele. Eu excluí o modificador subdivision surface e criei o modificador multi-resolution, que ele funciona de forma semelhante ao subdivision surface, mas ele permite a gente esculpir sobre o resultado. Então, ao clicar em subdividir algumas vezes, vocês vão perceber que o número de vértices aqui vai aumentar muito. Então, eu tenho apenas esse objeto visível aqui. Ele, de 6.000, ele já está com 127, com dois níveis de subdivisão. O que eu fiz foi subdividir ele quatro vezes. Ao subdividir quatro vezes, aqui eu cliquei mais uma vez, agora ele partiu para 430.000 vértices. Eu vou excluir esse objeto aqui, porque eu vou retornar a um que eu já fiz o processo. Então, esse objeto aqui chamado Sonic Detalhes, ele possui quatro níveis de subdivisão, que eu posso usar no modo de escultura. E eu defini aqui três níveis para o modo de renderização, porque o meu computador não tem memória suficiente para processar os quatro níveis. Então, isso aqui pode ser uma questão a surgir no ambiente de vocês. Caso, na hora de fazer o Bake, o Blender feche, isso se dá pelo fato de que acabou a memória do computador. Então, o meu computador, ele não permite ir até os quatro níveis, eu vou até os três níveis, isso pode ser o caso de vocês também. Mas, então, com esse objeto aqui em alta definição, eu posso entrar no modo de escultura e usar as ferramentas que a gente já viu funcionando para aplicar essa sensação de volumetria que nós temos aqui. Esses pincéis aqui, uma vez que eu uso, ele cria essa sensação de volume, ele cria essas novas texturas. Que eu vou, agora, eu vou aplicar isso aqui naquele meu modelo original. E para fazer isso, vocês podem ver, inclusive, entra no Edit Mode aqui, ele mantém o número de vértices originais. e quando eu volto para o modo de escultura, ele aplica novamente as divisões feitas aqui no modificador Multi-Resolution. E podem ocorrer alguns problemas que eu vou demonstrar para vocês aqui, além da questão da memória, né? Eu vou voltar aqui para o Object Mode. Para a gente fazer a geração do mapa de Dramize, a gente vai utilizar um processo chamado Bake, né? Que a gente vai, tipo, assar essa textura aqui e transformá-la numa imagem. Então, antes disso, a gente precisa garantir algumas coisas. Um, que nós estejamos aqui na aba Render no modo Cycles. Dois, aqui para o nosso objeto, que vai receber a textura, eu vou criar um novo mapa UV. Nós tínhamos aqui um para a cabeça e um para o corpo. Eu criei um novo mapa UV. Ao clicar em mais aqui, eu criei um novo mapa UV chamado Normal Map. E ativei esse mapa de normais aqui para ser ativamente renderizado. Eu cliquei aqui sobre essa máquina fotográfica. Ao criar esse mapa de normais, eu entrei no Edit Mode do meu objeto, selecionei tudo, pressionei U e marquei a opção Unwrap. Só isso, tá? Isso aqui vai fazer a abertura da malha para que a gente possa gerar um mapa de normais sobre esse mapa UV. Por fim, eu vim aqui na seção Shading. E nós temos aqui um dos materiais que está aplicado ao objeto. E eu vou desligar, inicialmente, aquela pintura de textura que a gente havia feito. E vou criar, novamente, uma configuração parecida com essa aqui. Então, eu posso duplicá-la ou criá-la individualmente, né? Duplicá-la com Shift-D. Eu consigo, então, ter uma cópia disso aqui. Ou então, via Shift-A, eu crio lá Input Mapa UV, Shift-A Vector Mapping e Shift-A Texture Image Texture. Porque agora eu vou selecionar o Mapa UV Normal Map que eu havia criado. Então, eu vou ligar isso aqui e essa saída na entrada da textura e vou ligar essa textura na cor do meu objeto. Isso aqui é temporário, tá? Isso aqui é necessário para que o Blender saiba em qual imagem ele vai gerar o mapa de normais. Então, a gente vai manter essa imagem selecionada e a gente vai criar uma nova imagem que eu vou dar o nome dela de Normal Map e vou definir uma dimensão de 1.024, 2.048. Lembrando que devem ser potências de 2. Ao clicar OK, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou selecionar primeiro a minha escultura. Então, eu vou voltar aqui no meu modo Layout. Eu vou tirar da visão local e vou selecionar, então, primeiro a minha escultura, pressiono Ctrl e seleciono a minha malha que vai receber o mapa de normais. E aí sim, agora que eu já tenho aquelas definições prontas, eu venho aqui na seção Bake e vou marcar a opção Selected to Active. Vou garantir que aqui eu vou fazer o Bake das normais. Vou escolher Selected to Active. Acontece que se eu fizer isso aqui agora, eu vou ter um erro que vai ser semelhante a isso aqui. Eu já tenho uma versão salva aqui porque o processo de renderização demora. A gente vai perceber que o mapa de normais ele vai sair com essas cores todas estranhas aqui. a gente deveria ter uma gradação mais parecida com isso aqui. Eu vou abrir aqui para vocês. Ele vai pensar um pouquinho. Ele não está atualizando. Tá, mas a gradação de cores ela tem que ser mais próxima dessa região aqui. Tá, em que em que o... a diferença entre as cores ela é mais sutil. Quando a gente tem essas cores muito estouradas aqui, ó. Isso se dá porque nós temos o seguinte. Aqui, idealmente o... a malha em baixa resolução, ou seja, essa aqui, deveria se sobrepor completamente à versão esculpida. Mas nós vemos aqui que isso não ocorre. Nós temos aqui essa versão dos detalhes. Eu vou colocar em cores aleatórias aqui. Então, essa versão da escultura, que é esse rosa, vocês podem ver que em muitos momentos ele se sobrepõe à versão marrom, que é a versão que deveria ficar encobrindo tudo. Aquelas cores que estão todas estranhas, elas são exatamente essas partes aqui que estão pra fora. Então, pra gente corrigir isso aqui, nós podemos criar uma outra malha que vai servir como parâmetro pro Blender gerar e projetar esses raios pra serem rebatidos aqui nessa versão. Então, o que eu fiz foi criar uma outra cópia daquela minha malha original, que é a marrom, que essa aqui é o Sonic Retopo. Eu vou pressionar Shift D novamente. e vou entrar no Edit Mode e é importante que seja uma cópia, porque ela tem que ter o mesmo número de vértices da malha que vai receber a textura. Então, eu entro no Edit Mode e pressiono Alt S. O Alt S é o atalho pra inflar ou murchar a malha. Então, olha só, ao mover meu mouse agora, eu consigo pegar esses vértices e inflar eles de modo que eles cubram por completo a versão esculpida e a versão modelada. Então, nós temos aqui essa versão enorme que eu fica parecendo que o Sonic é um balão, né? Eu vou renomear isso aqui pra Sonic Normal Map porque agora a gente vai usar esse objeto aqui como referência na hora de gerar o mapa de normais. Então, a gente vai lá, seleciona a escultura, pressiona Ctrl, seleciona o objeto que vai receber o mapa de normais e aqui embaixo, antes de clicar em Bake, a gente vai marcar a opção Cage, que essa malha é exatamente esse Cage, essa jaula em que a gente pode agora selecionar o objeto que a gente acabou de criar, que é o Sonic Normal Map. Eu já tinha criado um lá, que é esse aqui, o Sonic Cage, ele tem a mesma função, certo? Ele só é um pouquinho menos inflado e ao selecionar esse objeto, então, na hora que a gente vai lá e clica em Bake, a gente vai gerar um mapa de normais que não terá essas diferenças aqui. Eu já tenho uma versão salva para não precisar renderizar tudo novamente aqui. Eu vou clicar em Reload. Tá, isso aqui não deve estar salvo, então, mas eu vou pausar o vídeo e renderizar novamente para vocês verem a diferença do mapa de normais. Bem, pessoal, agora que renderizou a minha imagem, vocês podem ver aqui agora que nós temos, então, uma um conjunto de informações aqui muito mais suave, tá? Isso aqui é um mapa de normais que se comporta como a gente espera, certo? E isso aqui foi possível porque nós criamos aqui essa versão maior para fazer a geração, a gente criou um Cade para fazer o Bake da textura, certo? Então, é isso, pessoal. Agora, depois que a gente fez essa definição, agora basta eu devolver o meu mapa de normais aqui, essa saída da imagem aqui para o campo de normais da minha textura e eu devolvo a minha imagem de pintura de textura para a cor básica e agora eu já tenho o meu material funcionando corretamente, tá certo? Então, é isso, pessoal. Caso haja mais alguma dúvida é só me inscrever lá no fórum, tá certo? Obrigado e até a próxima.